Olá pessoal 100% Motor, hoje nós temos um caso aqui de um Passat que teve o problema de estourar o trocador de calor do óleo do motor. Então vocês vão ver a imagem, como é que ele trabalha, né? E você vê que é um bloco lá praticamente trocador de calor, é de alumínio, então fatalmente deve ter ocorrido algum tipo de corrosão e o óleo simplesmente penetrou no circuito de água. Bom, então ao contaminar a água do radiador com óleo, a tendência é que esse óleo vai contaminar todo o bloco e também vai afetar as partes de borracha do circuito de radiador. Moral da história, vai danificar a borracha e você teria que substituí-la, a tendência dela é praticamente estourar, né? Então o que acontece? Para você remover esse óleo do bloco, a sugestão é a seguinte, troca-se a água, coloca uma água limpa e adiciona um frasco de frio crin junto com a água e deixa funcionando no máximo 15 minutos. Qual a ideia desse produto? Ele simplesmente entra no circuito de água, é solúvel na água e no óleo também. Então ao passar na parede do bloco, ele simplesmente remove a película do óleo e praticamente é arrastado através da água. Com isso aí você remove todo o óleo aderido na parede da parte de ferro e assim por diante. Prato metálico, como eu chamo assim, do circuito da água em si. Uma vez feita essa operação, não esqueça, troca as mangueiras e tudo mais que vai estar deteriorado, coloca o óleo novo e simplesmente coloca a água de radiador.